O Botafogo pode ser rebaixado nessa sexta-feira matematicamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, sexta-feira, 5 de fevereiro, data em que pode marcar o terceiro rebaixamento do Botafogo para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Glorioso entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o esporte no estádio Nilton Santos. O esporte que também está brigando contra o rebaixamento. E um novo tropeço condena a equipe de Carioca para a Série B do Campeonato Brasileiro, onde vai se juntar ao Cruzeiro. O Cruzeiro que não conseguiu voltar, então teremos aí mais um campeão brasileiro. Será que essa Série B de 2021 vai ser a Série B dos Campeões Brasileiros? Porque nós já temos o Cruzeiro, temos o Guarani, o Botafogo está quase lá. Também temos o Coritiba ameaçado. Então pode ser uma Série B com a maior concentração de campeões brasileiros de toda a história. E nós vamos começar a falar então da situação do Botafogo e o que ele precisa fazer ou não para continuar sonhando com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Estou colocando aqui na tela para vocês a situação do time. O jogo vai ser às 20h, lá no estádio Nilton Santos. O Botafogo que na última rodada empatou com o Palmeiras. O Palmeiras com a cabeça já no Mundial. Mas o empate não mudou muito a situação do Glorioso. O time carioca, como vocês podem ver aí na classificação, é o último colocado. Tem apenas 4 vitórias e 12 empatos. Empatou muito o Botafogo. O time aí soma 24 pontos. E no momento está a 12 pontos atrás da equipe do Bahia. Só que o Bahia já tem 34 jogos e o Botafogo tem 33 jogos. Ou seja, o Botafogo ainda tem mais 15 pontos para disputar. O Botafogo se vencer todos os jogos, chega a 39 pontos. Chega ali, mais ou menos ali na 14ª colocação de tal Fortaleza. Evidentemente, se todos os outros times não pontualhem. E o esporte, por sua vez, é o 17º colocado. Também está na zona de rebaixamento. Tem 35 pontos. Venceu apenas um jogo dos últimos 5. E também está aí. Mas pode, diferente do Botafogo, sair da zona do rebaixamento nesta sexta-feira. Se o esporte vencer, ele vai a 38 pontos. Aí deixa para trás o Bahia. Outro campeão brasileiro ameaçado. Por isso que eu falei que a próxima Série B pode ser a Série B dos campeões brasileiros. Mas vamos pegar a conta, então, para que o Botafogo seja rebaixado. O que tem que acontecer? O Botafogo, se perder o jogo, está rebaixado. Isso porque, perdendo o jogo, ele segue com 24 pontos. Tem mais 12 em disputa. E ele poderia chegar apenas a 36 pontos. E aí o Vasco, que seria o primeiro time já fora da zona do rebaixamento, já teria 37. Portanto, a situação aí do Botafogo, então, fica irreversível com essa derrota aí para o esporte na noite aí dessa sexta-feira. Vamos aguardar o que vai acontecer. Se o Botafogo empatar, o que acontece se o Botafogo empatar? Ele vai a 25 pontos. O esporte vai a 36. Aí o Botafogo tem mais 12 pontos em disputa. Pode chegar a 37. Não estaria ainda matematicamente rebaixado, mas o rebaixamento já poderia vir no final de semana, caso aí o próprio esporte e o Bahia e o Vasco também somem pontos aí na próxima rodada. Então, ao Botafogo, só a vitória interessa. Se vencer, vai a 27 pontos. Mantenha o esporte na zona de rebaixamento. Diminui a diferença para o esporte para 8 pontos. Fica a 9 pontos do Bahia, que seria ainda o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E aí ia jogar tudo aí nas últimas rodadas para ver o que vai acontecer. Porém, como eu falei, a situação do Botafogo é muito difícil. Ainda mais por conta aí, mas os resultados dessa rodada ajudaram. O Vasco perdeu para o Flamengo por 2 a 0. O Coritiba, que está logo à sua frente, perdeu também. Perdeu para o Fortaleza. O Fortaleza, que era outro que brigava contra o rebaixamento, ganhou uma sobrevida. Praticamente afastou o risco de queda. Aliás, não tanto assim, porque foi a 38 pontos. Enquanto que o Goiás, o Goiás já não foi um resultado tão bom. O Goiás acabou vencendo o Atlético Mineiro. O Goiás que está ali na 18ª colocação. Mas ainda segue na zona do rebaixamento. O Bahia perdeu para o Fluminense. Esse sim foi um bom resultado para a equipe do Botafogo. Que mantém ali o Bahia na porta da zona de rebaixamento. Bom, vamos aguardar então para ver o que vai acontecer nessa sexta-feira. Para ver aí se a Série B ganha seu primeiro integrante vindo da Série A. Porque nós já conhecemos aí os quatro que subiram da Série C. Agora a gente passa a conhecer, a partir dessa rodada, os times que virão da Série A do Campeonato Brasileiro. Mudando de assunto, hoje também, nessa sexta-feira, temos a Copa Verde. A Copa Verde que está aí na sua fase de quartas de final. Ontem, à noite, o Brasiliense venceu o Atlético-Goianiense fora de casa por 2x1. O Brasiliense acabou marcando seu gol no finalzinho da partida. Venceu por 2x1 fora de casa. Lembrando que o Atlético-Goianiense, que briga até por vaga na Copa Sul-Americana. Então ele está jogando a Copa Verde como time alternativo. O Atlético-Goianiense não está entrando com força máxima na competição. Até voltando aqui à situação do Atlético. O Atlético hoje é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro com 45 pontos. E o Bragantino, que é o 9º colocado, que está ali na zona sul-americana, tem 47. Então o Atlético-Goianiense está brigando firme por uma vaga na Copa Sul-Americana. E na Copa Verde ele usa, então, o time alternativo. Mas o jogo desta noite, o jogo desta sexta-feira, será entre Cuiabá e o Vila Nova. O Cuiabá que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Será a novidade da Série A em 2021. Contra o Vila Nova que subiu da Série C para a Série B. Então aí, uma coincidência, um confronto entre duas equipes que subiram de divisão. O Cuiabá sem treinador ainda. O Cuiabá que não tem mais o Alan Al. O Alan Al acabou deixando o Cuiabá em comum acordo. Surgiram rumores que o Cuiabá estaria buscando um técnico mais experiente, com mais bagagem em Série A para dirigir a equipe nessa sua primeira temporada na Elite. E um dos nomes que tem sido ventilado na imprensa é o do Thiago Nunes. O Thiago Nunes que fez um grande trabalho com o Atlético-Paranense. E não foi tão bem assim no Corinthians. Acabou ficando pouco no Corinthians, apesar de ter sido finalista do Campeonato Paulista. Mas a campanha do Thiago Nunes no Corinthians, no Brasileirão, deixou muito a desejar. Ele acabou saindo ainda no primeiro turno. Então o Cuiabá busca um novo treinador. Enquanto que o Vila Nova vem aí numa maratona de jogos que envolveu as finais da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem o Campeonato Goiano de 2020 ainda em andamento. E agora tem aí também a Copa Verde. Mas pelo menos na Copa Verde o Vila está usando seu time principal. Usou a maioria dos seus titulares contra o Palmas na última terça-feira. E a tendência é que também entra em campo com força máxima nessa sexta-feira. A partida acontece às 20h lá na Arena Pantanal. E o jogo de volta, sem muito tempo para descanso, já vai acontecer na segunda-feira, às 16h, lá no Estádio Ouba. Quem passar desse jogo, Vila e Cuiabá, encara em uma das semifinais. Brasiliense ou Atlético-Goianiense. Então podendo aí ter um confronto goiano em uma das semifinais da Copa Verde. Na outra semifinal, as outras vagas na semifinal estão sendo disputadas por Manaus e Paysandu. Primeiro jogo 1x1 lá no Bezerrão em Brasília. Aquele jogo lá do gol que não aconteceu, porque está gerando discussão até hoje. Na outra partida das quartas de final dessa perna, o Remo venceu o Independiente do Pará por 2x0. E exceção ao jogo Vila Nova e Cuiabá, que vai ser na segunda-feira, jogo de volta. Todas as partidas de volta acontecem no domingo. O Paysandu joga contra o Manaus às 16h no Mangueirão. O Independiente pega o Remo também às 16h, só que no Navegantão. E um pouquinho mais cedo, lá na boca do Jacaré, às 15h30, o Brasiliense joga contra o Atlético-Goianiense. Bom pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like aqui e comente aí o que vocês acharam sobre essa situação do Botafogo. O Botafogo vai cair nessa rodada, porque a situação do time é praticamente irreversível. Você acha que ele vai cair nessa rodada ou vai ganhar uma sobrevida? E como é que será seu desempenho na Série B? O Botafogo, como foi das outras duas vezes que caiu, vai conseguir se reerguer? Vai bater e voltar para a Série A? Ou vai acabar fazendo igual o Cruzeiro, que na sua primeira tentativa falhou? E terá que repetir de série, como diz na escola. E seguir aí mais um ano na Série B. Então deixa aqui nos comentários que eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Se você estiver vendo esse vídeo ainda nessa sexta-feira, tem vídeo para falar da Série C e B no final do dia, como eu tenho fazendo todo dia. Então se você não está inscrito, aproveite para se inscrever, para você ficar por dentro de todos os detalhes. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!